Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor, galera, se inscreva e deixe o like. Eu peço de coração. Por favor, deixe o like e se inscreva. Eu também faço vídeo de coração. Tenho notícias do Vitória. E notícias importantes. Um jogador que pode assinar seu contrato de renovação até 2024. Fábio Mota falou que está negociando com Dionísio para renovar seu contrato. Então, Dionísio vai assinar o contrato de renovação até 2024. E Fábio Mota revelou sobre o assunto cruzeiro, sobre a dívida do cruzeiro. E ele falou que o cruzeiro ainda não vai pagar os 8 milhões. Ainda vai demorar para o cruzeiro pagar os 8 milhões. Enquanto o cruzeiro não pagar os 8 milhões ao Vitória, nenhum jogador do Vitória vai para o cruzeiro. Então, Eduardo vai continuar no Vitória para 2023. A história é essa. Enquanto o cruzeiro não pagar o Vitória, nenhum jogador do Vitória vai para o cruzeiro. E tão bem, nenhum jogador do cruzeiro top vai vir para o Vitória. Até agora, não chegou nenhum jogador top do cruzeiro para o Vitória. Se o cruzeiro emprestar algum jogador para o Vitória, deve ser aquele jogador que está fora dos planos do cruzeiro. E dois jogadores que estão lesionados e estão no departamento médico. Eu estou falando de Gabriel Honório e Guilherme Lazzarone. Gabriel Honório tem contrato até maio. E Guilherme Lazzarone tem contrato até abril. Esses jogadores devem negociar suas renovações. E vocês? Com qual desses dois jogadores vocês renovariam? Vocês renovariam com Guilherme Lazzarone ou com Gabriel Honório? Guilherme Lazzarone até que é um bom lateral. Mas o problema de Guilherme Lazzarone é que ele se machuca bastante. Gabriel Honório, para mim, é um bom meia. Um jogador que ajudou bastante o Vitória na Série C. Eu renovaria com Gabriel Honório e Guilherme Lazzarone. E outra coisa, eu acho que o lateral Sanches merecia ter ficado no Vitória. Eu acho que foi um erro ter mandado o lateral Sanches embora. Porque Vicente está voltando de lesão. Então, se Vicente não se recuperar, aí o Vitória só vai ter um lateral à disposição. E João Vito também vai ser retregado ao clube. Estão dizendo que João Vito vai retornar ao Vitória, zagueiro que atualmente está no Guarani. Galera, se inscreva, deixa o like. Tamo junto, fui!